Outra característica muito interessante do Google Docs é a possibilidade de criarmos novos documentos, seja apresentações, planilhas ou textos, a partir de modelos, a partir de templates pré-existentes, criados pela própria Google ou criados por qualquer usuário do Google Docs. Para demonstrar isso, nós vamos criar um documento e, em vez de selecionar documento, apresentação ou qualquer outra coisa, nós vamos selecionar do modelo, tradução do inglês para templates. Conforme vocês podem ver, a partir do momento que eu mando criar um documento a partir de um modelo, é exibido para mim diversos modelos já existentes, inclusive, para cada modelo, eu tenho a classificação, para ver se os usuários gostam desse modelo, eu tenho um preview, que eu posso fazer uma visualização desse modelo, antes de eu querer usar ele propriamente dito, se eu quiser. Está bonita essa apresentação aqui, né? Vamos fechar aqui. E eu posso também, no painel do lado esquerdo aqui, fazer um pouco dessa filtragem, né? Eu posso filtrar somente aqueles modelos que têm o melhor ranking, melhor classificação, eu posso, por exemplo, eu quero filtrar apenas as apresentações, então eu vou colocar uma apresentação aqui, eu tenho alguns modelos de apresentações, se você quiser, você pode ir filtrando ainda mais, eu quero só, por exemplo, só a questão educacional, alunos e professores, para eu ter mais modelos disponíveis, inclusive, posso selecionar um idioma, às vezes eu não quero, às vezes eu não entendo inglês, algum outro idioma, por exemplo, se esse aqui está no idioma, eu nem tenho noção do que que seja, deve ser uma coisa árabe, eu posso falar, por exemplo, que eu só vou atrás de modelos que sejam em português do Brasil. E conforme vocês podem ver, também já existe uma série de modelos prontos, que eu posso reutilizar dentro dos nossos documentos. Então, se eu particularmente gostei de um modelo aqui, eu posso reutilizar esse modelo, sem problema nenhum, dentro das minhas próprias apresentações. Muitos desses modelos foram criados por terceiros, alguns desses modelos foram criados pelo próprio Google. Eu vou colocar de melhor classificação aqui, ó, tem um template aqui que foi muito classificado, o template dessa pessoa, não conheço essa pessoa, é algum professor, vamos só visualizar para ver se ele está legal. Então, essa pessoa, Ricardo, Angel Bé, publicou esse modelo aqui no Google Docs, eu posso, inclusive tem vários slides, eu posso dar o meu preview aqui, né, conforme vocês podem ver. Se você gostou desse modelo particular, você pode usar esse modelo. Então, eu vou clicar em usar esse modelo. Uma vez que eu clicar em usar esse modelo, automaticamente ele vai ser aberto para mim, dentro do meu arquivo de apresentação, e eu posso editar esse modelo e salvar com o meu próprio nome, e assim sucessivamente. Então, vamos colocar aqui, vamos dar um novo nome, apresentação a partir do modelo, ou do inglês template. Só para nós termos uma noção, aí eu posso salvar com esse novo nome aqui, vou só voltar aqui para o meu principal do Google Docs, só para verificar onde esse meu modelo vai ser gravado para mim. Então, agora eu tenho uma apresentação do modelo, posso voltar lá para o Google Docs, não quero sair dessa página por aqui não, vamos vir por aqui, deixa eu vir em meu disco aqui, eu gostaria só de achar esse modelo para facilitar a nossa discussão. Vamos classificar aqui pelo aberto pela última vez, exatamente, já aparece aqui o meu apresentação do modelo, vou fechar aqui para vocês verem. Eu tenho a apresentação do modelo, eu vou aproveitar e já vou mover ele para dentro da pasta, onde estão os arquivos que eu estou fazendo desse treinamento, vou mover para cá. Pronto, eu já tenho agora uma apresentação do meu modelo, um arquivo meu, que eu poderia colocar aqui, por exemplo, Unifal Universidade Federal de Alfenas. Mais uma vez, lembrando que no momento que você for criar o modelo, você apenas tem que ter certeza, tem que constatar se aquilo que você está reusando mesmo de modelo é um modelo aberto e você não está infringindo nenhuma regra de copyright ou algo do tipo, isso é muito importante. Eu fiz essa demonstração aqui apenas para vocês verem que eu posso criar um documento, seja uma planilha, seja um documento de texto, seja uma apresentação, a partir de um modelo pré-existente e essa é uma excelente forma de trabalharmos e ganharmos tempo e sermos mais produtivos e criarmos documentos e apresentações mais profissionais.